Estamos aqui Olha nós Destino de Belmonte Fazer aquele som com o samba da gente Olha nós aí Vamos embora Metade das estradas já ficou para trás Natureza Olha nós assustados aqui Falou Vamos imediatizar a nossa mulher de fazer Hahaha O maluco Você não compõe? Você não deve estar aqui? 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 Vamos aí, meu amor É Queria alguém impedir a mão? Vagai 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 Vamos lá Vagai Pode tá 예 Feja Cuara Vagai É Pens Veja Obrigado.